Música 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 Eu sou a jovia de Gusto Lama Música 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 Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Já tá esperando. Só está aqui com o amor. Só é ela, Tali e Sderley. Você está, sim. Ah, a casa de Raki! Oh, oh, oh! Olá! Olá! Bem-vindo! Sim! Olá, Sr. Raki! Olá! Olá! Eu preciso um pouco. Ok, Srta. Sr! Oh, eu te quero, Sr! Eu te quero! Tambien, tambien! Oh, justo! Que? Minovia! Não, Sr! Não! Não! Não torriamos para a Srta! Então, sim! Sim! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não! O que é isso? 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 O que é isso?